Problemas cognitivos como a demência, Alzheimer, aumentam ano após ano, junto com elas a obesidade e diabetes. Resistência à insulina é um causador, senão o maior da obesidade. Obesidade é associada com inflamações, que aumentam o risco de demência e Alzheimer. Além disso, a obesidade pode diminuir o volume do cérebro. Em homens com 5,5% de gordura total acima do normal, a massa ou matéria cinzenta pode ter uma redução de 3,162 milímetros cúbicos. Esta área do cérebro é responsável por funções importantes, resolver problemas pela linguagem, memória, personalidade, planejamento e também julgamento. E em mulheres com 6,6% a mais de gordura no corpo, uma redução de 11,2 milímetros cúbicos no globo pálido, que é a outra região do cérebro. Essa região é responsável, por exemplo, pela motivação, por ações e pela cognição. Mas calma, os problemas ainda não acabaram. Na realidade, estão apenas começando. A obesidade pode ainda reduzir algumas outras regiões do cérebro, que controlam o senso de recompensa da comida, contribuindo para a pessoa comer mais do que realmente precisa. Estes fatos foram comprovados, é claro. Estudo feito entre o Mácio de 2014 e janeiro de 2018. Sim, ele é bem recente mesmo. O estudo contou com 12.087 participantes. Em um outro estudo, foi verificada uma associação entre gordura visceral e o tamanho do cérebro. Quanto mais gordura, menor é do cérebro. Essa conexão foi encontrada também em estudo, quando medida o tamanho da cintura e do cérebro. Gordura visceral está associada com o volume do cérebro menor em adultos de meia idade. Porém, quando combinado a gordura visceral e o tamanho da cintura, foi encontrada uma associação inversa. Quanto mais gordura visceral e maior a cintura, menor o tamanho do cérebro e, ainda maior a chance de desenvolver problema cardiovascular e resistência à insulina. Estes dados foram verificados através de tomografias para verificar a quantidade de gordura visceral e ressonâncias magnéticas para analisar o tamanho do cérebro dos participantes. Por mais que eu não goste deste tipo de estudos associativos, porque eles de fato não provam a causa e o efeito, mas as informações deles são muito, muito fortes, são muito contundentes e são muitos estudos apontando para a mesma coisa. Nós vamos prosseguir. Quando você come carboidratos, em questão de rápida absorção, o nível da glicose sobe bruscamente. Ao mesmo tempo, a insulina sobe também, para conter essa glicose. Esse sobe e desce acontece também no cérebro. O problema é que essa montanha russa pode causar muitos estragos no cérebro e na química do corpo. Como a obesidade danifica o cérebro? Simples resposta e direta através das inflamações. E essas inflamações aumentam o risco da demência, de Alzheimer e da diminuição do cérebro. Esse estudo que eu vou lhe mostrar mostrou que possivelmente as inflamações podem causar mais danos ao cérebro do que a idade. Desregulação metabólica, especialmente resistência à insulina, foi associada com um volume menor do cérebro e funções executivas em pessoas saudáveis de meia idade. Resistência à insulina é um marcador da obesidade envolvidos em problemas cognitivos e Alzheimer também. Porém, diabetes e níveis elevados de glicose são também ligados à demência. Ué, como assim diabetes e níveis elevados de glicose? Não é a mesma coisa? Não. Porque pessoas que não são diabéticas, porém, têm a glicose elevada, têm maiores chances de desenvolver demência. Níveis de glicose e risco de demência. O título deste estudo. Estes altos níveis de glicose contribuem para o desenvolvimento da existência à insulina, demência, problemas no sistema nervoso central e doenças microvasculares. Neste outro estudo, publicado na Academia Americana de Neurologia, participaram do estudo de 140 mil pessoas com idade média de 63 anos. E foi testada a memória deles através do Ray Auditory Verbal Learning Test, com a sigla de inglês RAVLT. Verificaram os níveis de hemoglobina, glicose e insulina. E as ressonâncias para analisar o cérebro dos participantes. As pessoas com menores níveis de hemoglobina, glicose e insulina tiveram melhores resultados na memória e na habilidade de aprendizado. Essa aqui é a publicação no Jornal Americano de Neurologia. Nossos resultados indicam que mesmo pessoas sem diabetes tipo 2, mas com problemas em tolerar a glicose, níveis crônicos elevados de glicose, exercem influência negativa na cognição, possivelmente mediada pelas mudanças na estrutura, nas áreas de aprendizado do cérebro. Quanto mais elevados os níveis de glicose e hemoglobina, menor era o hipocampo da pessoa. A glicose tem sim participação direta na degeneração do hipocampo. Mesmo que essa resistência à insulina seja, entre aspas, leve, ela acelera a diminuição cognitiva. Não é preciso ter diabetes tipo 2 para ter problemas no cérebro. Um estudo com pessoas idosas e doenças do coração mostrou isso também. Os participantes com doenças do coração, com ou sem diabetes, tiveram problemas com a execução de funções cognitivas e na memória. Resistência à insulina e futuras performances cognitivas e declínio cognitivo em pessoas idosas com doenças cardiovasculares. Outra questão, ou perigo da gordura visceral, é a liberação de hormônios e proteínas, que podem causar mais inflamações e danos nas artérias e fígado. Desregulando assim a maneira como o corpo converte açúcar e gordura. Cérebro, gordura visceral e comer demais. A regia do cérebro, chamada córtex pré-frontal, é responsável pelo nosso pensamento mais complexo e autocontrole. Mas veja que interessante. O córtex pré-frontal é menos ativo em pessoas que comem demais. Ele é bastante ativo em pessoas que conseguem emagrecer. Isso não é realmente interessante. A pessoa come muito e errado e ganha peso, claro. Com o passar do tempo, vem a obesidade. Por consequência, esse comer demais vira uma mudança permanente no estilo de vida, no controle cognitivo e nas funções do córtex pré-frontal. Que, por sua vez, leva a pessoa a continuar com o comportamento doentio de comer muito. Que aumenta a obesidade e vem todas as doenças e o ciclo continua. Obviamente que eu não falo isso porque eu acho legal. É porque os estudos, a ciência, está mostrando isso. A ativação na região pré-frontal foi associada com autocontrole, podendo contribuir para o sucesso na perda de peso e na manutenção. A obesidade envelhece o cérebro mais rápido. A dieta cetogênica diminui, retarda o envelhecimento. A obesidade envelhece partes do cérebro em até 10 anos. Os axônios transmitem os impulsos nervosos e a mielina protege o axônio e pode também aumentar a velocidade dos impulsos. A pessoa obesa, ao envelhecer seus axônios e a mielina, aumentam o risco da neurodegeneração. E por que isso é importante? Isso ocorre por causa das inflamações e também do excesso de radicais livres em comparação aos antioxidantes, que são os nossos protetores. Esse estudo sugere que, a nível populacional, a obesidade pode aumentar o risco de neurodegeneração. Por outro lado, a dieta cetogênica e o jejum podem ajudar a retardar o envelhecimento do cérebro e aumentar a memória. Na dieta cetogênica existe a produção de cetônios ou corpos cetônicos cetogênicos. Estes funcionam como combustível. Além de funcionar com mais eficiência, diminuem os danos pelos radicais livres. Estes encontrados indicam que o consumo muito baixo de carboidratos, mesmo que por pouco tempo, pode melhorar as funções da memória entre os idosos, com aumento de riscos de Alzheimer. Enquanto este efeito pode ser atribuído, em parte, para a correção de hiperinsulinemia, outros mecanismos associados com a cetose, como, por exemplo, a redução de inflamações e a diminuição, ser atribuídos para a melhora das funções neurocognitivas. Açúcar e Alzheimer. Esta manchete é de fevereiro deste ano, 2019, direto do site do governo federal. Alzheimer acomete 11,5% da população idosa do país. A manchete de um outro jornal, Alzheimer. O Brasil tem 55 mil novos casos por ano. Médicos dizem que não há estrutura preparada para lidar com a doença, que ainda é subdiagnosticada. Campanhas alertam para necessidade de prevenção. Bom, para a medicina tradicional, não existe tratamentos eficazes, muito menos cura, para todas essas pessoas que sofrem com Alzheimer em nosso país. Porém, existem boas notícias também, é claro. O estilo de vida, como, por exemplo, a alimentação, exercício e a qualidade do sono, podem diminuir significativamente os riscos do desenvolvimento da doença. Comidas processadas são, no geral, pobres em gordura saudável e cheias de açúcar refinado. Essa combinação tem se mostrado a raiz do problema. Dietas ricas e carboidratos aumentam a demência. Alimentação rica em carboidratos e baixa em proteína e gordura aumenta, e muito, o risco de desenvolver demência. Ah, mas antes de a gente prosseguir, só deixa eu fazer um esclarecimento breve aqui. Gente, olha só, é o seguinte, eu não tenho tempo, tá, para ficar inventando nada disso para vocês, ficar inventando manchetes, historinhas. Tudo que eu mostro aqui, tem a ciência, tem estudos, tem pesquisas comprovando. Se os estudos dizem que comer açúcar deixa as pessoas obesas e doentes e comer gordura não, eu vou falar para vocês, até que se prove o contrário. Neste estudo, por exemplo, que eu vou te mostrar, 937 idosos com idade média de 79,5 anos foram acompanhados durante 3 anos. 200 deles desenvolveram demência ou alguma perda cognitiva. O detalhe é que 89% deles que desenvolveram a demência fizeram alimentação alta em carboidratos e baixa em gordura. Por consequência, a gordura saudável e a proteína diminuem os riscos de desenvolver demência. Entre 937 participantes que tinham cognição normal, 200 desenvolveram demência ou perda cognitiva. O risco de demência ou perda cognitiva foi elevado nos participantes com alta porcentagem de consumo de gordura e proteína. Uma dieta com relativa, alto consumo de calorias de carboidratos e baixas calorias de gordura e proteínas podem aumentar os riscos de demência ou de perda de cognição em pessoas idosas. O estudo sugere que o Alzheimer está ligado fortemente à resistência à insulina. Então, resistência à insulina e Alzheimer a partir de agora. Quanto mais insulina, menor é o metabolismo em algumas regiões do cérebro, o que piora a memória, a performance e a cognição, etc. Além disso, diabetes e doenças do coração aumentam os riscos do desenvolvimento de Alzheimer. Pessoas com diabetes, alto nível de glicose e hemoglobina têm maiores chances de desenvolver Alzheimer. Quanto mais glicose, hemoglobina e insulina, mais rápido é a perda cerebral. A aterosclerose é uma doença que é simplesmente um enrijecimento da artéria. Ela cria placas na artéria que vão para o cérebro. Essas placas são uma marca, um selo da doença de Alzheimer. Pessoas idosas têm muitos problemas cardiovasculares por causa deste enrijecimento, destas placas. E todos estes problemas têm uma causa em comum, resistência à insulina. Se a causa é a mesma, essas doenças não devem ser tratadas cada uma com um medicamento, de maneira separada. Não! O coração, o cérebro e diabetes devem ser tratados com o mesmo tratamento. E não tem nada a ver com medicamentos. Em uma pesquisa de 2005, os pesquisadores descobriram que o cérebro é capaz também de produzir insulina. A insulina e os hormônios IGF-1 e 2 têm participações nos neurônios e em várias regiões do cérebro. Quando o cérebro diminui a produção da insulina, contribui para a degeneração das células cerebrais. Essa diminuição das células cerebrais é um fator que aumenta a chance de Alzheimer. Essa anormalidade da insulina, IGF e a diminuição das células se origina no sistema nervoso central. E não se encaixava, na verdade não se encaixa ainda, em diabetes tipo 1 nem em tipo 2. Por essa razão, na época, os pesquisadores meio que apelidaram essa condição de diabetes tipo 3. Mas essa denominação não foi adiante. Hoje sabemos que diabetes tipo 3 é outra coisa. Sim, existe diabetes tipo 3. Você não sabia? Então não tem problema. Me aguarde. Que será o assunto para outro vídeo. Agora que os cientistas, abre aspas, apontaram a insulina e os fatores de crescimento, IGF-1 e 2, como colaboradores de Alzheimer, isso abre caminho para mirar o tratamento para o cérebro e mudar a maneira como enxergamos a doença de Alzheimer. Disse uma das pesquisadoras do estudo. Isso em parte corre por causa de uma proteína chamada ligantes difusíveis derivados de amiloide B. Que nomezinho complicado. Sigla em inglês do ADDL. Essa aqui é uma tradução literal do nome da proteína, tá? Essa proteína é tóxica. Ela remove os receptores de insulina das células nervosas. Assim, aumentando a resistência à insulina nos neurônios. Se a ADDL acumular, a pessoa começa a perder a memória. A insulina, quando elevada no corpo, causa muitas doenças. No cérebro, quando ela diminui, está baixo, mas a insulina produzida no cérebro mesmo. Contribui para a degeneração das células cerebrais e aumentando o risco de Alzheimer. Então, como detectar, prevenir e reduzir os riscos de Alzheimer. Exame para detectar. Pesquisadores da Austrália e Japão desenvolveram um exame de sangue capaz de detectar Alzheimer com 90% de precisão. A pesquisa foi feita em 2018, com 370 participantes, australianos e japoneses. O exame de sangue é para detectar uma proteína chamada beta-amiloide. Essa proteína é tóxica, pois quando se agrupa, formam placas que impedem a sinalização entre as células no cérebro. Até essa pesquisa ser desenvolvida, os médicos tinham duas maneiras basicamente para detectar a doença. Através de ressonância do cérebro ou pela punção lombar. Porém, essas maneiras são invasivas, caras ou doloridas. Ou ambas, né? O outro problema, e mais grave, claro, é que eles só conseguem detectar a doença quando ela já está em estágio avançado, dificultando muito o tratamento. Apesar de décadas de estudos e pesquisas, não foi desenvolvido um tratamento eficaz contra o Alzheimer. Os medicamentos são apenas para aliviar alguns dos sintomas. O estudo foi pequeno, claro, os resultados dão esperança, e tomara, que pesquisas maiores sejam feitas para melhorar a precisão do diagnóstico. Como tratar? Como os carboidratos e açúcares são os maiores responsáveis por aumentar a glicose e insulina, e como consequência colaborar para a obesidade, diabetes, resistência à insulina, inflamações e Alzheimer, a alimentação cetogênica torna-se uma excelente opção, pois é pobre nesse tipo de, entre aspas, comida, e rica em gorduras saudáveis que possuem o menor impacto na glicose e insulina, melhorando assim as funções cerebrais, o metabolismo e evitando futuros estragos. Ah, mas o cérebro precisa de glicose para funcionar. Sim, algumas partes do cérebro só funcionam com glicose, isso é verdade. Porém, isso significa que você precisa comer açúcar? Não. Existe um processo, inclusive já conversamos algumas vezes sobre ele, chamado gliconeogênese, processo onde o fígado produz toda a glicose que o corpo precisa, a partir de gorduras e proteínas. Essa glicose pode ser usada por qualquer célula do teu corpo que precise, incluindo as células do cérebro. Se o nível de insulina estiver baixo, o corpo vai mudar o combustível, deixar de usar a glicose e passar a usar a gordura, isso chama-se cetose, porque o corpo quebra os ácidos graxos e libera cetones, ou corpos cetônicos, para alimentar as células. A maioria das células do corpo usam muito bem a gordura, as do cérebro não, então elas usam os corpos cetônicos. Como ele é um combustível mais limpo e funciona melhor que a glicose, pois gera menos inflamação e oxidação, portanto torna-se o alimento, digamos assim, preferido do cérebro. Quanto mais corpos cetônicos no sangue, mais haverá no cérebro também, e melhor ele funciona. Todavia, isso só vai acontecer se o nível de insulina estiver baixo. Esse processo é possivelmente a melhor alternativa para quem tem resistência à insulina no cérebro. Cúrcuma pode diminuir o risco de Alzheimer. Um estudo publicado em 2018, ano passado também, no American Journal of Geriatric Psychiatry, mostrou que a suplementação diária de cúrcuma pode melhorar a memória e a atenção em pessoas sem demência. A pesquisa durou 18 meses, contou com 40 participantes com idades entre 51 e 84 anos. Eles foram separados em dois grupos. Um recebeu a suplementação de 90mg de cúrcuma duas vezes por dia. E o segundo grupo era placebo. E por que as pessoas que fizeram uso do suplemento melhoraram? Por causa das propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes da cúrcuma. Ela é capaz de reduzir os efeitos da proteína beta-amiloide. Que recém falamos dela, né? A cúrcuma impede que a proteína forme as placas do cérebro e cause os problemas. Como prevenir? Simplesmente, qualquer coisa que promova a resistência à insulina irá aumentar as chances de desenvolver Alzheimer. Então, além de não promover a resistência à insulina, outra maneira é melhorar as funções mitocondriais. Em 2014, o Dr. Dale Bredesen publicou um programa terapêutico para pessoas com Alzheimer. Entre 3 e 6 meses, os participantes começaram a demonstrar a melhora no quadro de saúde. O programa teve participação de apenas 10 pessoas. Porém, 9 delas melhoraram e muito a sua saúde em relação ao Alzheimer. Reversão de declínio cognitivo. Foi o título do estudo dele. Agora, então, eu vou citar 10 das estratégias usadas pelo Dr. Bredesen em seu programa. Presta atenção. 3. Comer comida de verdade, principalmente orgânicas. 2. Trocar carbohidratos refinados por gorduras saudáveis. 3. Manter o nível de insulina abaixo de 3 unidades. 4. Melhorar o nível de ômega 3. 5. Praticar o jejum intermitente. 6. Exercícios diários. 7. Melhorar o nível de magnésio. 8. Melhorar a flora intestinal. 9. Aumentar a vitamina D 10. Otimizar a qualidade do sono E como falado no vídeo de introdução, o nutriente indispensável para proteger a mitocôndria é a vitamina B1. Então, certifique-se de estar consumindo este nutriente. Então, muito obrigado por ter assistido este vídeo. Sim, ele ficou um pouco mais longo, mas eu acho que deu para entender qual é a relação da glicose elevada, diabetes tipo 2, resistência à insulina, obesidade, gordura visceral, o tamanho da cintura, Alzheimer, inflamações e demência. Muito obrigado por ter assistido mais uma vez e até o próximo conteúdo.